Eu vou guardar item aqui no jogo Last Epoch. Bom, depois que você termina a primeira missão, você vai chegar aqui numa cidadezinha, uma vila de Keeper's Camp, e esse é um dos lugares aí que você pode guardar itens, tá? Você vai fazer isso no baú que tem aqui ó, no mapa, bem nessa região aqui, você vem e pode colocar os seus itens aí dentro, ou tirar aí quando você quiser, beleza? Então é isso, eu tirei sua dúvida, deixe o like, se inscreve e até mais.